Então, agora a gente vai fazer o rosto da Chinha. Vamos bordar o cabelo, o óculos e os detalhes do rosto dela, tá? Eu já fiz um lado aqui pra gente adiantar o vídeo, tá? E agora nós vamos fazer o outro lado, que é muito simples. Nós vamos cortar cordões de linha preta, tá? Pode ser da mesma linha que a gente tá trabalhando, que é a Charme ou a Anne. Num tamanho mais ou menos de uns 15 centímetros, mais ou menos, né? Que depois sobra um pedaço rasável que dê pra gente trabalhar um corte com o cabelo dela, tá? E daí eu vou entrar sempre aqui no meio, onde mais ou menos vai ficar o rabo de cavalo dela aqui, ó. A chuquinha, tá? Então, eu venho aqui no meio e eu sempre vou entrar aqui e vou sair aqui, ó. Na testa dela. Aqui assim, na testa dela. Num furinho aqui da testa dela. E daí, um lado eu vou puxar e o outro eu vou deixar ali dentro, tá? Assim, ó. Ó. Porque depois eu vou juntar eles aqui, ó. Pra fazer a chuca dela. Não tem segredo nenhum de fazer esse cabelo. É bem fácil, tá? Não precisa dar nó, não precisa dar nada. Porque depois, como ele vai ser amarrado, uma ponta vai segurar a outra, ó. Eu vou vir aqui e daí eu vou fazer todo o arco da cabeça dela. Quem não tiver noção, assim, a olho, pode fazer o arco da cabeça dela aqui primeiro com o alfinete. E depois com... E depois ir passando, né? Mas quem já tá acostumado a fazer cabelo, sabe mais ou menos a altura. Então, não precisa, né? Mas quem não tem essa prática ainda... E eu vou fazendo assim. E eu vou saindo sempre aqui no meio e sempre aqui. E eu vou fazer toda essa volta aqui que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou passar por tudo. Fazer vários cordões desse tamanho e eu vou passando. Tá? Como é um cabelo bem... Tranquilo de fazer, não tem... Não tem segredo aqui, ó. Vou seguindo mais ou menos do mesmo jeito daquele lado. E vou saindo sempre aqui no meio, onde depois eu vou encontrar pra fazer a chuca, né? Aqui. Vou alinhando. Fazer mais uns dois aqui só pra gente fazer junto. E daí depois a gente se encontra no final, tá? E daí aqui, ó. Aqui no meio, onde a gente vai fazer a divisão... Depois quando eu vim passar aqui no meio, eu vou passar no mesmo lugar onde já tem aqui, eu vou passar de novo, tá? Pra que não haja nenhuma falha aqui. Então, eu vou passar no meio dos mesmos pontos que eu vou passar de um lado e eu vou passar do outro, ó. Aqui, ó. Só pra vocês verem como é que vai ser. Porque depois eu vou encontrar tudo aqui, ó. Aqui junto. E a gente vai amarrar a chuca dela. Tá? Então, vamos fazer todo... Toda a volta da cabeça dela. Primeiro a gente faz uma metade, que nem eu fiz aqui. E depois a gente faz a outra metade, a gente encontra tudo aqui no meio pra gente amarrar, tá? Vamos lá fazer, então. Cada um faz o seu. Então, eu passei aqui, ó, todos os fios pela cabeça da Chiquinha, tá? Aqui, fui juntando aqui bem onde dá a divisa, ó. Aqui na frente. Embaixo. Fiz todo o controle da cabeça até chegar no meio. E agora eu vou alinhar eles assim, todos centralizando aqui onde eu vou fazer a chuca. E nós vamos fazer assim, ó. Juntar todos bem aqui no topo da lateral. Aqui, bem retinhos. E daí é que quando eu for fazer a chuca aqui, eu vou girar o corpinho da Chiquinha pra firmar essa chuca pra gente poder amarrar. Bem na altura que eu quero, tá? Aqui. Eu giro assim e seguro a chuca aqui, ó. Pra ele ficar bem firme. Aqui, ó. E agora eu vou vim com uma linha e vou amarrar. Daí aqui é só amarrar, tá? Vou dar um nozinho aqui. Eu vou só amarrar aqui, vou precisar das duas mãos pra isso, tá? E depois que eu amarrar aqui, eu volto pra gente fazer o corte dele junto. Tá, aqui, ó. Amarrei, então. E agora eu vou cortar mais ou menos da altura do outro, tá? É que não tem muito... Eu só vou cortar aqui o... O comprimento do cabelo. Vou só ajustar os dois lados pra eles ficarem iguais. E tá pronto. Mesmo... Da mesma altura. E tá prontinha a chuquinha, tá? É só isso aqui. Não tem muito... Daí agora, quem quiser... Onde fica as falhazinhas pretas, eu posso vir com essa minha caneta de tecido aqui... E dar uma pintadinha assim, ó. Onde eu vejo que fica alguma... Se eu não quero que fique... E passar a caneta preta de tecido assim, ó. Aonde fica essas... Que também não quer dizer, né? Porque aparece o couro cabeludo. É normal quando eu faço chuquinha aparecer um pouco do couro cabeludo. Mas assim, onde eu acho que vai ficar maior e aparece mais... Eu vou vir com a caneta de tecido e vou preenchendo assim, ó. Tá? Só onde mais aparece alguma coisinha eu vou deixar, né? Tá? Só pra ficar... E eu vou passando assim. Aonde mais tem falha. Vamos lá. E agora, pra gente bordar o olho dela... O óculos do olho dela é bem simples. Eu vou botar uma linha preta na minha agulha de tapeceiro. Novamente. Tá? Opa. Aqui. E agora eu vou vir aqui, vou entrar na lateral aqui... Ou aqui embaixo, qualquer lugar. E eu vou sair aqui embaixo do olho dela. Uma carreira embaixo do olho dela. Bem aqui. Vou puxar essa linha. E vou contar uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó. Vou contar quatro voltinhas e vou... Passar a agulha aqui. E daí, já vou subir mais duas voltas... Duas carreiras em cima do olho dela. Bem na mesma direção aqui. De onde a gente começou, só aqui em cima. Ó. E vou... Puxar lá. Vou deixar um... Aqui. Aqui. Ó. Vou voltar aqui embaixo pra fechar esse lado. E já vou cair aqui em cima. Na mesma direção. Na mesma ponta aqui dessa. Aqui em cima. É um bordado, né? Nada mais que um bordadinho aqui no óculos dela. Assim. Fazendo um quadrado... Em torno do olho da Chiquinha. Tá? Escapou minha linha aqui, deixa eu botar de novo. Agora, eu vou voltar aqui embaixo... Opa, desculpa. Agora, eu vou voltar aqui na ponta onde eu comecei. Vou entrar e vou cair aqui embaixo. Onde tudo começou. Ó. Aqui. E agora, eu volto aqui em cima pra fechar a última ponta desse meu quadrado. E daí, eu caio aqui aonde eu entrei com a linha. Que é onde eu vou dar um nozinho agora. Eu vou dar um nozinho e tocar o fio lá pra dentro, ó. E eu fiz os dois quadrados do óculos dela. Daí que eu encontrei os dois fios, né? Mas antes de dar esse nozinho, agora eu vou voltar com a outra ponta. E sem ser... Aqui eu cheguei aqui, agora eu vou voltar com a outra ponta. Vou voltar no mesmo lugar onde ele tá. E vou fazer aqui, agora, a haste do óculos. Aqui, ó. Entre um e outro, bem no meio, eu vou passar um... Um fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui. Daí, eu vou sair aqui do outro lado. Na pontinha também. Ó, já uni as pontas do óculos. Agora, eu vou passar aqui até chegar aqui no cabelo e vou cair lá do outro lado. Na mesma direção pra fazer a outra haste do outro lado. Tá? Como se o óculos estivesse, né, atrás da orelha. Ó. Aqui. E eu volto aqui na pontinha e volto lá de novo onde tá aquela ponta onde tudo começa. E daí, agora sim, eu dou um nozinho pra tocar lá pra dentro. Tá? Aqui. Tá pronto o óculos da Chiquinha. Ó. Bem bordadinho, bem bonitinho. Bem certinho. Tá? Então, aqui. Agora, eu vou só dar um nozinho aqui nessas pontas e vou esconder lá pra dentro e já volto pra gente fazer o nariz. E agora, então, eu vou fazer o narizinho dela aqui uma carreirinha abaixo do óculos dela. Bem aqui, assim. Ó. Eu vou entrar de novo aqui na lateral. Vou vir aqui no meinho onde tem mais ou menos o óculos dela, né? E vou fazer um... Que a gente já fez várias vezes, né? Que não tem muito segredinho. É só umas duas vezes de ida e volta aqui. Pra dar um formatinho do nariz dela. E é só isso aí. Isso aqui a gente já fez várias vezes junto. Então, já tá... Bem gravado. Não tem muito segredo. Umas duas voltinhas aqui já tá bom. Mais uma aqui e deu. Já posso tocar o fio lá pra dentro e dar um nozinho e arrematar. Então, é só isso aqui e vão pra boca. E agora, pra fazer a boquinha também, o mesmo processo do nariz, como a gente já fez outras vezes. Eu vou entrar novamente aqui em algum ponto da lateral. E eu vou seguir aqui umas três carreirinhas abaixo do meu óculos. É, umas... Duas carreiras abaixo do meu óculos aqui, mais ou menos. Aqui, de uma pontinha a outra do óculos aqui, já vai dar bem certinho onde a gente faz a boquinha dela. Acho que eu vou botar uma aqui, porque eu acho que tu vai ficar muito bocuda. Tadinha da Chiquinha, não vou deixar ela bocuda. Se bem que quando ela achar, ela é bem bocuda. Aqui. É. Tá bom. E daí, eu vou fazer isso. A mesma coisa que eu fiz no nariz. Eu vou fazer umas duas ou três voltinhas. E depois, eu vou tocar o fio lá na outra ponta, junto com o que lá, dar um nozinho e me esconder. E é só isso também aqui na boquinha. Não tem... Só duas voltinhas pra ela não ficar muito... Ficar a boca muito grande. E, ó. Daí, tá prontinho o rostinho da Chiquinha. Tá? Ó. O óculos, o nariz. E agora, eu vou tocar o fio lá dentro pra mim terminar esse trabalho. Tá? E vamos, então, à última parte, que é o casaquinho dela. E daí, agora, aqui eu vou fazer umas sardinhas na Chiquinha, que nem eu fiz no Chaves, com a minha caneta permanente. Desculpa, com a minha caneta permanente de tecido e com a pontinha mais fina. E daí, eu vou fazer umas pintinhas nela aqui, que nem eu fiz no Chaves, em cima do nariz. Meio desencontradinhas, assim. Pra dar aquela... Carinha de arteira que ela é. E umas aqui, assim, nas bochechas dela. Que nem eu fiz no Chaves. Não tem muito... Muito o que seguir aqui. É só ir fazendo as... As pintinhas, assim. Com a caneta. Pronto. Só assim, tá bom. Não precisa muitas também. Quem não tem essa caneta aqui, pode fazer com uma canetinha, com um lápis de olho, um delineador, né? Só que daí demora um pouquinho mais pra secar. Essa daqui já... Não precisa esperar a secagem dela. Mas dá pra fazer também com um delineador. Até rímel. Tá. E tá pronta aqui. As sardinhas da Chiquinha. Ó. Tá feito todo o rostinho dela, então. Agora, eu vou fazer o casaquinho dela. E pra fazer o casaquinho dela, eu vou usar a linha vermelha, tá? Vamos ao casaco. Então, agora, com a linha vermelha e com a agulha 1,75, eu volto a trabalhar, né? Eu faço 30 correntinhas, tá? Feito as 30 correntinhas, eu vou vir aqui na segunda correntinha da base e eu vou voltar fazendo 30 pontos baixos. Só ponto sobre ponto até o final. 30 pontos baixos. Vamos lá, então. Voltei aqui todo em ponto baixo e agora eu vou fazer uma correntinha pra virar. No final, faço uma correntinha, viro o trabalho e eu vou voltar trabalhando em pontos baixos os mesmos 30 pontos, tá? Aqui, então, agora eu vou fazer essa sequência de ida e volta por mais duas vezes, me dando um total de três voltas, tá? Então, mais duas carreirinhas de 30 pontos e ida e volta. Meçam na bonequinha de vocês, dependendo da tensão do ponto, né? Talvez tem que fazer mais ou menos correntinhas, tá? Na minha deu 30 pontos. Mas, talvez, façam 28 ou 32, meçam na bonequinha, tá? Vamos lá, então. Cheguei aqui no final das três carreiras, tá? De pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra virar e agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar... Um... Dois... Três pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou pular aqui embaixo cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou entrar e vou agora fazer quatorze pontos baixos. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze pontos baixos. Agora, eu vou fazer de novo, ó. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro... Cinco correntinhas. Vou contar cinco pontos aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou entrar e vou fazer... Um... Dois... Três pontinhos. Tá? E vai ficar assim o meu trabalho. Ó. Assim. Aqui é onde vai entrar as manguinhas. Tá? Feito isso, agora, eu vou pegar e vou trocar essa cor pra cor amarela. Aqui, ó. Eu vou fazer um acabamentinho agora em toda a lateral de amarelo. Vou vir aqui. Lateral não, em cima, né? Desculpa. Volto os dois últimos aqui. E aqui. E já... E vou fechar com o amarelo. Tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha pra me virar. E eu vou virar e agora eu vou trabalhar nessa carreira aqui... Só ponto sobre ponto em amarelo. Só na parte de cima, na gola. Tá? Ó. Vou voltar trabalhando em pontos baixos na cor amarela. E agora, é só. E daí, aqui onde eu fiz as cinco correntinhas, ou eu posso pegar aqui na correntinha, ou eu posso pegar por dentro dela e botar cinco pontos. Eu vou pegar por dentro, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco. E sigo fazendo em pontos baixos até aqui o final. E aqui, de novo, eu ponho mais cinco pontos baixos dentro. Tá? Então, eu só segui em ponto baixo agora pra dar o acabamento na gola até lá o final. Vamos lá, então. Feito aqui toda a gola da blusinha da linha amarela, quando eu cheguei aqui no último pontinho que eu finalizei, eu vou vir aqui no mesmo último ponto aqui e vou dar um baixíssimo pra encerrar esse trabalho. Um nozinho e vou cortar, e agora eu vou dar acabamento nessas linhas e vou tocar todas, esconder todas essas linhas que estão soltas aqui no casaquinho e eu volto pra gente vestir o casaquinho dela juntas. Finalizado aqui todo o casaco dela, agora a gente vai vestir o casaco nela, tá? Então, eu vou entrar aqui no bracinho dela, ele tem que entrar bem apertadinho mesmo. Vou passar pelo braço. Aqui. Ele é meio desajeitado mesmo. Passei aqui pelo bracinho, agora quando eu vou passar aqui atrás, eu vou girar o casaquinho assim, ó. Eu vou dar um giro e depois eu passo o outro braço. Pra dar aquele torcido atrás que ela tem, tá? Ó. Vou passar pelo outro lado. O casaquinho atravessado assim, bem assim, tá? E tá aqui. Tá prontinho o casaquinho dela. Ficou bem gracioso. Depois, se eu quero, eu posso dar uns pinguinhos de colinha aqui, pra ele ficar assim, desse jeitinho, assim, ó. Pra deixar ele bem paradinho no lugar, tá? É só dar uns pinguinhos de cola. E atrás ele fica assim, torcidinho. Tá? Finalizado, então, o casaquinho da Chiquinha. Agora, a única coisa que tá faltando na Chiquinha é um detalhezinho que ela tem aqui em amarelo no vestido dela. Que é muito simples. Não precisa... É um bolsinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar três pont... Vou fazer uma correntinha de três pontinhos, ó. Um. Dois. Três. E daí, eu vou fazer mais uma só pra voltar aqui. Eu vou voltar na segunda... Fazendo novamente três pontinhos, ó. Um. Opa. Tô entrando no mesmo. Dois. Três pontinhos. Ai, quando é trabalho bem pequenininho assim, é ruim de pegar. Vou fazer uma correntinha pra virar. Vou voltar fazendo os mesmos três pontinhos, ó. Um. Dois. Opa. Nossa senhora. É muito pequenininho. Menininho. Dois. Três. Isso aqui. E aqui tá o bolsinho dela. Agora aqui eu já vou dar um... Cortar o fio, dar um baixíssimo pra cortar. E daí, esse pequeno bolsinho, eu vou colar ele aqui, ó. No vestidinho dela aqui embaixo, ó. Que é bem, bem tranquilo. Eu posso colar ou eu posso costurar. Daí, fica a critério de cada um, tá? Eu vou dar... Eu vou finalizar o meu aqui, ó. Com um baixíssimo. No mesmo ponto. E eu já vou... Colar ele na chiquinha, tá? Vou fazer a colagem, que é mais rápida. É uma peça bem pequenininha. Eu pego a cola instantânea, dou só um piquezinho ali, ó. Ó. Pronto. É isso aqui, o bolsinho, ó. Não tem muito segredo, não. E eu vou botar aqui. Tá? Vou também dar uma colada aqui no casaquinho dela. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, tá finalizada aqui, pessoal. A nossa chiquinha, tá? Ela tá com os alfinetes aqui, porque aqui eu optei pela cola pano. Ela demora um pouquinho pra secar. No bolsinho já secou, porque eu botei a cola instantânea, tá? Então, aqui, toda finalizada. A sainha, a calcinha dela embaixo, a meinha. E agora, só pra quem optar pelo chaveiro, pendurar ela aqui no chaveiro. O chaveirinho dela, que eu já ensinei no vídeo do Chaves, a botar a argola do chaveiro. Ou, se não, ela pode servir pra várias outras... Essa daqui, eu vou fazer um porta-caneta, um porta-lápis com ela. Não vou fazer ela no chaveirinho, tá? Mas ela tem um tamanho que dá pra várias utilidades, que nem o Chaves. Então, tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar, de me seguir, de curtir os meus vídeos, né? Deixar o like é muito importante. Se inscreve aí no canal. Nosso canal tá crescendo. E pra agora, 2020, nós temos muita coisa legal vindo no canal. Muitas receitas novas que eu fiz, criei. E nós vamos fazer junto aqui no canal. Se tem algum personagem que você quer que eu faça, deixa aí na descrição do vídeo. Que conforme vocês vão me pedindo, eu vou anotando e na sequência eu vou fazendo. Tento fazer todos que vocês me pedem, tá? Então, muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não esquece de inscrever, compartilhar e curtir. Beijos!